Eu tenho uma rosa, amor, com um adeus pra lhe dar Você é quem sabe, amor, com qual quer ficar De que serve tudo, amor, se eu lhe der a Deus Melhor é ficar com a flor e eu serei todo seu Faz tanto tempo que eu não durmo Eu vi manhãs nascerem alegres para morrerem tristonhas noites Sabe, essa rosa eu colhi no canteiro das incertezas todas da minha vida Que se você não aceitar, morrerão com ela todos os sonhos meus Todos os meus sonhos seus Então, a rosa ou a Deus Então, eu aceito a flor E vamos cantar A nossa canção de amor Sem adeus, sem chorar Então, eu aceito a flor E vamos cantar A nossa canção de amor Sem adeus, sem chorar A nossa canção de amor A nossa canção de amor A nossa canção de amor